Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E aí tá isso aqui? Nossa, ele tá de armadilha né, a Master Tempestade. Ok. Vamos lá. Já tem um raio-x na porta do... Ah, é. Raio-x? Ficou aqui. Muito tenso. Perdeu o... Bom, perdeu o capacete. Perdeu o bonezinho. E aí, rapaz, olha só. Alien vence. Um... Bastante... É... Tem isso um pouquinho, né? Leatherface agora. Temos contra o oponente. Vamos lá. Basta o oponente. Leatherface. Grande! O segundo... Pronto. Vem! São... Criatos? Não, mentre não é muito de falar, não? Ai, que RESCLEMBA. Rapaz, eu tô pelando demais. Olha, tanto... Suco de uva! Eu atingi o ovo aqui e caí no abacate. Ah, levei meu martelado. Ah, não, não sou carro que eu vou ficar consertando com uma clangueira. Ah, venci. Deixa eu me afastar aqui. Round 2. Fight! Uhum. Eita. Desesmila. Ela vai ficar aqui, ó. Não sei nem que vou deixar ela ficar bem, não. Nossa, ele deu um contra-ataque terrível. Uau. Tem algum Fatality aqui? Hum... Eu acho que eu não sei se ele conseguiu. Ah, conseguiu! Uau... É a Rainha Agen. É a Rainha Agen. O Alien vence Fatality. O Alien vence Fatality. Eu não tenho medo de você. Round 1. Fight. Ela não tem medo de mim. Nossa, que legal, ela tem uma roupa de robôzinha. A velhinha foi lá dormindo um pouquinho, depois... Nossa. Olha aquele tigre ali de salpita. É melhor eu me concentrar aqui na ruta. Toma. Mordidinha. Mordidinha no pescoço. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ele caiu. Round 2. Olha, essa você não esperava. Olha, essa você não esperava. O ataque dos mil ferroados do Scorpion. Ele escolpiou um rei aqui. Quer dizer... Alien. Toma... 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 Vamos ver... Ih, ela soltou a manopula dela. Quer dizer, vou pegar ela. Ok. Eu acho que eu errei. Alien vence. Ah, bichinha, sai... Não, deixa pra lá. Vamos, Alien contra Alien. Como seria, afinal? Uhuuu... Round 1. Fight! Conversa bem interessante. Hum, bem iluminador. Oi, oi, tudo bem? Conversa bem esclarecedor. Toma... Ah, me pegou. Me pegou com o moza. Ai, me acompanhando. Ai, me mordeu. Ai, me mordeu. Tomei que mordeu, ó. Aqui, ó. Toma uma mordezinha, mordezinha, morde. Toma. Round 2. Fight! Eita, ficou bravo demais. Huuu... Haha, você ia fazer alguma coisa. Ai, 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 ai... Não, essa é do que pode ter grílios. Toma! Rabada! Ó. Ah, esse suco de vegetais ai, em. Hum. Acontece! Acontece! Deixa eu ver aqui... Será que eu consigo? Hum... Beleza... Hum... Não, não consigo! Não consegui! Bom... Alien vence! Que cara feia! Round 1 FIGHT! Toma isso! Ai! Ok! Eita! Essa é doendo! Honrosa! Ai 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 ai! Uhuu! Vamos balançar aqui nesse porto! Ah! Ah! Acho que você vai... Round 2 FIGHT! Vamos balançar! Vamos balançar! Joguei um suco de cebola em cima dele! Tá meio febrinho! Acho que! Jogando a cebola! Toma! Nossa! Eu levei! Agora me levei! Tchiqui 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 tchoo... Finish aqui! O alien ganha a fatiedade. Pensamentos tão violentos... Round 1. FIGHT! Ronda 2. FIGHT! Calma ai! Toma! Chicote! Eita, não vem! Pafo tudo! X-ray! Calma ai! É, vou testar se eu conseguiria de novo fazer o... O alien ganha a fatiedade. Ronda 1, luta! Ronda 2, luta! Ronda 2, luta! Bola! Peguei o ac... Ah! Bajofinha do ralho! Oitinho, oita! A cabeçada... Rastei o ralho aqui, agora vai... Cair! Apenas a caída! Apenas a caída! Caiu! Pegamos lá! Vamos esperar! Alien ganha! Quem é? Ferra Thor! Tá bom, beleza! Qual seria a ideia? Ronda 1. FIGHT! Nossa! Vamos dar uma hora! O destino aqui! Caramba, eu tô apanhando! Você só vai ficar olhando aí? Ou pera? Quer dizer, é ferra ou é a Thor? É ferra ou é a Thor? Vai ficar! O que é que é? O que é isso? Rapaz! Espero que eu consiga vencer! Tá meio difícil aqui! Tá meio difícil aqui! Não! Não! Toma aí! Pronto! Caiu! Tão mais! Fiquei Barra! É ferra! Pai! Tchau! É! Fiquei Barra! Fiquei Barra! Fiquei Barra! Ai, esse deu. Peguei, peguei, peguei. É o Thor que aparece. Achei que seria os dois, ao mesmo tempo, aparecendo um do lado do outro. Só que foi o Thor mesmo. Olha o Thor lá, Thor! Agora é o Thor. Rua, parasita! Round 1, luta! Calma, vamos lá! É assim, com amor do Alien! Nossa! Muita groselha para isso aí! Ah, cara! Fui bastante agressivo agora. Fui diretamente lá para o ataque. O melhor ataque é a defesa. A melhor defesa é o ataque. Fui bem confuso. Fui bem confuso. Fui bem confuso agora. Meu xavi me bugou. Vamos lá! Ai! Nossa! Caiu nosso lado! Ai! Era uma armadilha. É uma armadilha. Fui bem confuso. A união legal. O alien vai. O ato. Vai. É uma armadilha. É uma armadilha. É uma armadilha. O Shinnokin 1999 Os que você levaram sobre eles! Mas os jogadores Mesmo sekali Mesmo Vamos brincar Final Ronda Apoio! Ainda bem que está muito fácil, senão é provavelmente eu que estaria apanhando aqui. Ah! 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 Ah e as levou para o seu covil. Ao dar origem a uma nova rainha, a nova colônia dos aliens multiplicou-se rapidamente e se expandiu pelo reino sem resistência. O imperador Kotal Kahn tentou salvar a Exoterra com um ataque final desesperado ao principal ninho dos aliens. O ataque foi um fracasso. A Exoterra era dos aliens. A Exoterra era dos aliens.